Não se esfora, nem se emocia, liberdade, não se doa, não se implora, se conquista cada dia. Se você ficar parado, esperando o que aconteça, tem que adorar essa certeza que nada virá. A escolha de ser livre, é que a luta interna cidade, é preciso aproveitar pra manter a liberdade, liberdade, não se contra, não se esfora, nem se negocia, liberdade, não se doa, não se implora, se conquista cada dia.